Pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado pra dar pra vocês Como vocês sabem, nos últimos episódios a gente fez a sala das armaduras E eu disse pra vocês que cada episódio, no final de cada episódio Eu ia colocar mais uma armadura aqui no stand Até a gente ter todas as armaduras disponíveis no épico Só que galera, eu cheguei a gravar a última armadura que eu fiz, do último episódio Só que por algum motivo eu não coloquei na edição Eu esqueci, muitos de vocês me cobraram Jess, cadê a armadura? Você não ia colocar armadura? Pois é galera, mil desculpas por isso Vacilei, total desatenção minha Mas tá aqui galera, a armadura do episódio passado é a de lápis lazuli Pra você poder craftar ela, você precisa ter o ore spawn, claro né Mas aí cara, você precisa craftar ela Igual você craftaria uma armadura normal, o crafting é igual Só que ele não é feito pessoal, com o lápis lazuli em si Mas sim com blocos, você se crafta ele com blocos Aí você sim vai ter a armadura Deixa eu inclusive ver se eu acho a armadura aqui pessoal Aqui ó, ela tá aqui, olha Tá vendo? Ela é tudo feito de blocos, tá ligado? Então tá aí, a armadura pronta E agora nós vamos colocar aqui ela no armor stand E fiquem ligados galera, que no final desse episódio também Eu vou colocar mais uma armadura no cantinho de cá Fala pessoal, o vídeo começou tenso aqui porque os monstros tá tudo atacando a gente Tem alguém atrás aqui? Pera, que que é isso? É uma lagartixa? Eu não sei mano, ai minha asa bugou Caraca mano, já começou o vídeo tenso galera Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Chapo junto com o Cauêzinho E aí galera, beleza? Caraca, olha o tamanho da... Nossa, lá vem mais bicho, lá vem mais bicho Deixa eu voar galera, deixa eu voar pelo amor de Deus E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Vocês acordaram vivo? Vocês dormiram... Galera, nós estamos de volta nessa dimensão aqui Perigo, a dimensão perigosa, dimensão perigo Porque nós vamos continuar a nossa quest Atrás da Royal Guard Porque no último episódio eu mostrei pra vocês uma torre falsa Mas hoje eu quero uma torre verdadeira Que tem que ter seis andares E se você curte o Minecraft Chapo Se você curte a saga da Royal Guard Você vai saraivar de like aí debaixo Vamos explodir de joinha O último episódio já pegou 50 mil likes, Cauêzinho E isso, não, 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 pera aí Então galera, hoje como é um episódio especial Talvez a gente consiga pegar hoje a nossa Royal Guard Então, seguinte Hoje eu peço 70 mil likes 70 mil? Demolou mano 70 mil likes pela Royal Guard E Cauê, mesmo esquema mano Você vai pra um lado, eu vou pro outro E aí a gente se notifica E atrasa o bagulho muito louco E vambora galera Mano, a parada é o seguinte Você vai pra um lado, eu vou pro outro Torre de seis andares Com Nether Wreck no topo Você conta, tá? Porque tipo, você vai ter um andar de grade Acho que esse andar de grade Que é o da base Não conta, Cauê Você não conta aí Você pula e ele conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Achei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui, achei Ah, mentira Bricks, tô de bricks Nossa, mano Minha vida até iluminou aqui Galera, eu tô pegando esses blocos de rubi aqui Porque pra gente poder fazer as armaduras, né? Eu não tenho um rubi suficiente Fazer armadura de rubi Então, se eu inclusive encontrar uma torre Da The Queen Ia ser bom Porque é pilares, né? De rubi Então ia farmar Que é uma beleza Mas vambora galera Vamos seguir em frente aqui na nossa jornada Pra ver se a gente acha Essa bendita torre Que tá mais difícil do que eu imaginava de achar Essa torre tá mais difícil de encontrar do que Sei lá O que é mais difícil Não, é mais difícil de encontrar do que Sei lá O Jazz O Jazz Deixa eu ver alguma coisa com o Jazz Isso, eu não vou conseguir pensar agora Contrar com o Jazz Pronto É mais difícil que o Jazz não ganhar Legendary no Build Battle Nossa, Cauê Você viu? Dá um abraço, mano Vambora, vambora, Cauê Vamos trabalhar Eu achei aqui, galera Uma torre Da The Queen Não sei se é original Eu só quero entrar aqui pra pegar Ai, rubi Nossa senhora Sai O Jazz Aconteceu um negócio ruim ruim pra mim, Jazz O que você fez? Eu apertei esse interesse numa formiga E eu fui pra outro lugar Nossa Eu caí Agora se encaixei a formiga Nossa, deixa pra lá Deixa pra lá Nossa, velho Eu só quero um bloco de rubi Peguei Não consegui pegar Galera Nossa, velho Deixa pra lá Eu não quero mais Fica com seus rubis Tá? Não dá, mano Não dá Ah, os bichos não dá sossego Daí sério Eu só queria pegar bloco de rubi, mano Olha o tanto de bichos Que tá vindo na minha direção, galera Ai, meu Deus do céu Eu consegui dois Isso me dá pra fazer algumas coisinhas Sai! Agora os bichos tá Na minha cola Quem tá me atirando aqui? Que que é isso? Tá Nossa, mano Que nada Ah, velho Eu consegui só Consegui 18, mano Eu preciso de mais 6, pelo menos, galera Pra conseguir fazer armadura de rubi, mano Precisa pegar mais um bloquinho lá Mas deixa pra lá, vai Não vale Não vale o esforço Vamos lá Vamos continuar a saga aqui, galera Já achei a torre vermelha Mas no último episódio A gente achou bastante torre vermelha Agora tem que achar a torre com as colunas amarelas, né? Com 6 andares Eu achei uma vermelha minúscula, galera Aqui eu acho que rola, ó Não dá, mano Não dá pra chegar perto Os caras não dá sossego, velho Dá pra dar uma knockback, tá ligado? Ai, achei outra vermelha, Jeff Quebra, quebra, quebra Eu só preciso de um bloco, mano Um bloquinho, um bloquinho Olha, achei uma vermelha de um piso só Eu também A minha é de um piso só também Pronto, parou Chega Tá, sai Agora só quebra aqui, ó, galera Pronto, aí, ó Conseguimos blocos o suficiente Pra gente poder fazer uma armadura de rubi Lá pro nosso stand de armaduras Pessoal Contemplem A torre Vamos contar comigo 1 2 3 4 5 6 Naquele andar ali de baixo, galera Vai estar o que a gente procura Galera, uma salva de palmas pro Cauê Eu achei Meu olho é muito bom Que que é isso? Eu tinha achado 3 dessa Galera Sério, todo mundo deixando aí nos comentários Obrigado, Cauê Vambora, Cauêzinho Depois de 3 horas, né, Jeff? Nossa Mano, meu Minecraft lagou aqui Porque ele sabe que a Royal Guard Que isso? Olha ali Olha Cara Ô, Jazz, a gente tá ferrado, cara Olha aquilo Vamos subir esse trem aqui, galera, ó Isso aqui, ó É tudo fichinho pra nós Ó, tá, 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 tá Nossa Nossa, tanto de borboleta Tem Nightmare Vamos quebrar esse Nightmare Nossa Pra eu entrar aqui vai ser difícil Essa aqui é original, galera Olha os Nightmare Não querendo deixar a gente entrar Vou quebrar o Nightmare Quebra o Nightmare Quebra o Nightmare Tô quebrando tudo, Jazzão Quebre aí Quebra os spawns aqui de cima, mano Os spawns aqui de cima é o pior Nightmare dá muito o Nightmare O Nightmare dele é absurdo Qual que é? Nossa, esse é o Nightmare? Isso, quebra, quebra, quebra isso Quebre aí Bom, bom, bom Aqui é Bad Wars, parceiro Aqui é Bad Wars, mano Desce Desce Nossa senhora Eu não consegui descer Começou a saga, galera Nossa Ela roubou minha Big Berta Roubou minha Big Berta Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aí, pega, pega, pega Nossa, o Jazz Roubou de novo Impossível de entrar Galera, tem muito bicho aqui fora Ela roubou minha armadura Roubou minha armadura Pera, pera Preciso quebrar Cadê minha picareta? Pera, fica longe Fica longe Pronto, cheguei Quebra, quebra, quebra Quebra Ela vai roubar sua armadura, Cauê Quem? Quem que vai roubar? Eu tenho essa aqui, galera Meu Deus, eu vou morrer Ah não Ah não O Basilisco tá aqui Eu tô matando o Basilisco, velho Eu tenho que matar, pera, galera Eu preciso matar esse quebra a minha vida Calma Quebra, quebra, quebra Não dá Sai Quebrou, quebrou, quebrou Pronto, quebrou Tem mais? Nossa, tem muito mais Meu Deus Eu morri Aguenta Aguenta, Cauê Galera, eu sou muito anto Eu esqueci que eu tenho maçã dourada, velho Come maçã Você quer uma maçã encantada? Ai, pode Aqui, o Jazz Eu tô aqui em cima Pronto Toma, toma Mano, eu tô sem peitoral, velho Ele roubou Deixa eu tentar achar meu peitoral aqui, galera Eu posso falar uma coisa que eu fiz? Tá aqui, ó Achei Nossa, agora pra pegar ele Peguei, peguei Beleza Tá Galera, a gente tá lotado de item Mas ignora tudo E vamos seguir em frente Olha essa bagunça, mano Ô, Jazz O que? Eu tenho uma coisa pra mostrar pra você Pode? Pode Olha isso aqui Não Não, você fez portal pra lua Eu achei que era mais fácil A gente matar eles Que o portal da lua Pronto, pronto, pronto Cara, eu tô Não, eu caí Nossa, eu ia morrer Mano, seu portal da lua Acabou comigo, Cauê Sério mesmo? Sério Eu tomei muito dano Acho que foi do seu portal Bugado, mano Tá, beleza Galera, eu vou deixar a maçã Não, na verdade Eu vou deixar a picareta Do lado aqui Que eu acho que é mais seguro Beleza Vamos pro próximo andar Desce Ahn Ok Qual que é o próximo agora? É a naga Naga não Eu sempre esqueço Basilisco Ah não, o basilisco não O basilisco é o pior andar Não dá, mano O basilisco eu só vou cair, galera Eu vou ignorar o basilisco E descer Isso Calma, calma, Jazz Eu já tô indo aí Ai Eu precisava de comida Calma, deixa eu passar do basilisco Mano, o basilisco não dá O basilisco não dá Desce Eu tô descendo, Jazzinho Calma Ai, o knockback desses Hercules também tá uma maravilha Me ajuda Dá tempo em mim em qualquer coisa Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Ai, eu quebrei alguns Pronto, Jazz Não, Jazz Não Eu vou cair no portal de novo Ah não Dá tempo em mim, Jazz Ó, calma, aperta R, mano Aperta R Já apertei Esse seu portal tá acabando comigo, mano Vai, põe até tempo em mim Eu tô aqui Não, eu consigo descer, ó Pera Aqui, ó Desce Pera, cadê Cadê o buraco? Tá aqui Desce Desce Boa, boa, boa Tá Desce mais um Ah, amantes aqui Ai, o basilisco O basilisco De novo, de novo, de novo Vai, 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 vai Isso, Cauê Desci, desci Nossa, a gente não matou Fui disso aqui ainda Aperta R, Cauê Seu portal ainda tá aqui Eu não tem mais Aí, sumiu, sumiu Boa, boa Boa, boa Aqui, ó Não, acabou, mano Acabou Beleza Mais um andar, Cauê Mais um andar vencido Pronto, destruímos Boa Desce Nossa, jump bug Mano, foi um knockback, bicho Galera, a gente tá derrotando aqui Vai Ah, não foi Galera, ah, ah, ah Ah, quebra, quebra Ah, quebrei Quebrei Só matar, só matar Descuito Só matar, só matar Cauê Só matar, só matar Boa Matamos Agora tem mais um andar Chegamos, Cauê Chegamos Hummerhead Ai, caraca Chegamos Chegamos, galera Vamos lá Tá pronto, Cauê Toma uma maçã Toma mais uma maçã, mano Toma duas Chegou o momento da Royal Guard, mano O andar da Royal Guard é agora, galera Não Não, sai desse portal, Cauê Quando eu entro nesse portal eu tomo muito dano De base Bora, Cauê Bora Vamos lá Galera, é o seguinte Quem confia na gente, bota nos comentários Eu confio em vocês Que eu quero saber qual que é a galera que tá com a gente para ganhar Agora Mano, eu tô chegando um monte de item fora aqui Só pra dar aquele grau Vou deixar essa vigueira Eu já falei que tem a fadinha, né A fadinha vai salvar a gente, né Vambora, vambora, Cauê Vem cá, fadinha Lá vai Lá vai, galera Nossa, mano Nossa, já fui levantado de novo Eita Que que é isso Não dá, mano Como é que a gente vai chegar naquele spawn, velho Que que é isso, Jess? Não dá, velho Eu preciso chegar nos baús Calma Os baús Não dá Vai Peguei a espada Peguei a Royal Guard Peguei a Royal Guard Espada Peguei a Royal Peguei a espada Peguei a espada, galera Esse portal Ah, eu entendi Tem o spawn do The Prince Achei as botas Peguei Calma, calma Eu vou tentar destruir Não dá pra destruir Lá vai, lá vai Tô de Royal Guard Tô batendo de Royal Guard Bata todos Royal Guard Ação A gente tem que matar o spawn Eu tô tentando Vai, vai, vai Vai batendo eles Que eu vou tentar destruir Não dá pra chegar perto, mano É o maior knockback da história, velho Possa Véi, nasce toda hora um, velho Aí, ó Achei o set Consegui Não Falta mais um Meu menu tava cheio Eu tô conseguindo destruir dois Conseguiu? Vai, Cauê Vai, Cauê Eu tô conseguindo destruir dois Falta mais dois Mano, 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 mano Conseguimos 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 Falta só um Vai, vai, vai Boa Caraca, mano Cauê Muito obrigado Você foi épico nessa batalha comigo, mano Você viu? Olha Eu falei que as fadinhas iam ajudar a gente Mas cadê elas? Mano Pega a experiência de Tree Seed, mano Pega a experiência de Tree Olha só Negocinho verde Vai te dar uma árvore de experiência Que você pode plantar, tá ligado? Cadê o negocinho verde? Pega ali Vou te ajudar aqui, ó Deixa eu te dar uma aqui, ó Essa gotinha verde que tá no chão, ó Ah, a experiência de Tree Seed, ó Vou pegar todas que estiverem aqui Nossa, mano Ah, tem Vamos pegar essas XP aqui, galera Porque dá pra você fazer armadura de XP também, mano Pega aqui, ó Dá pra fazer armadura de XP Pega bastante aqui, ó Ih, mas esses Tree aqui só dá pra guardar um por lote É, mas acho que só uma árvore já tá bom, velho Pra ser sincero Galera Eu tô muito emocionado, gente Conseguiu Olha pra mim, velho E esse Randall aqui, ó Ô, Jazz Que que é esse Randall aqui, ó Randall Obsidian Teleport Randall Block Ele te teleporta pra fora Não quebra um não Pra gente poder sair da... Então, eu quebrei Ah, pega esse martelo Não, mas pode deixar um aqui Pega esse martelo aqui, ó Eu... Peraí Atitude Não Esse martelo aqui Eu não tenho ele não, mano Como é que ele é? Peguei Não Eita Caraca Eita, lasqueiro Nossa Mano, eu vou pegar mais dele, mano Tem mais aqui, ó Tem um monte aqui, ó Calma Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou jogar uma Sig Fora Que já tem uma aqui Peraí Vou pegar Fica bem aqui em cima A gente joga Isso, mano Que legal Galera Conseguimos Conseguimos Junto com a ajuda do Cauê Muito obrigado, Cauê Caraca Ficou muito bonito, Jazz Ficou muito legal Muito épico O Cauê Ele foi essencial nessa batalha Porque ele achou a torre E ele quebrou Os spawns Galera, então Um salve pro Cauê Muito obrigado, mano E é isso aí, galera Royal Guardian Completada Espero Cara, esse episódio foi épico, mano Esse episódio foi Esse episódio foi épico, meu Só de Só de ter conseguido Ao máximo Descer aqui embaixo E conseguir Destruir Todos os mobs Foi Foi épico Foi épico, mano Merece o like de vocês, hein, família Merece mais que 70 Merece 100 mil likes Muito obrigado Por ter assistido Essa jornada Incrível E a armadura Que nós vamos fazer Hoje, galera Vai ser A armadura De Ametista Galera Já tá separado aqui 24 Para o crafting dela Que são necessários 24 minérios Para fazer uma armadura O set completo Então Está aí, galera Estamos Craftando A armadura De ametista Eu acho que eu não cheguei A usar ela Mas Beleza, galera Vamos lá, então Colocar No nosso Stand de armaduras Lembrando Que no final De cada episódio A gente coloca Aqui, pessoal Uma armadura Nova Até a gente ter Todas as armaduras Beleza Então tá aí Mais uma Opa, eu esqueci De colocar aqui Um bloco de vidro Mas depois eu mudo Mas tá aí, galera Mais uma armadura Até agora a gente tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete armaduras Bem legal Mas Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se vocês curtiam Não esqueçam de Saraivar De like Esse vídeo E é isso aí, pessoal Tamo junto Até a próxima Falou E fui Tchau, galera Fui